Ok, vamos ver o nosso encontro na Rota 4. Eu não tenho nada para dizer. Também não tenho mais o que fazer. Só para o Israel ficar pistola. Eu imaginava que ele teria esse. Eu não tenho nada para dizer. 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 Falta. Eu tenho nada para dizer. Porra, mané! Porra, mané! Porra, mané! Porra, mané! Bem-vindo, Lolo Knight! Porra, mané!